Agora o jogo do Flamengo, o Fluminense em 1986 Pau Zico, ó Lá, 1 a 0 no placar Mas Zico, vai que a festa é sua, golaço no Maracanã 1 a 0 do placar para a equipe do Flamengo Que passa em 1986 do Mengão Dá uma olhada no tanto do empate do Fluminense, penalidade, clara Quatro marcou em continente, Leomir vai fazer um para o Fluminense e um para o Flamengo Com pressa de penalidade máxima Depois do gol de quatro do Fluminense, o Zico vai fazer 2 a 1, Bebeto, 3 a 1, Zico 4 a 1, com exclusividade, hein? Zico, Bebeto e Zico para você de novo, narra, Januário de Oliveira Atenção, ficou! Zico, que é perto! Olha o Bebeto matando! Zico, que é perto! Agora vamos a 1994 ao Maracanã, montadinho com o gol de Zic. Zic Bebet com exclusividade aqui no Gol, o grande momento do futebol. É o jogo de 86. Bata a saudade, né? Tá beleza?